Que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações. Tudo aquilo a qual verdadeiramente queres, abre o coração e busca e encontrarás. Pois, enquanto guardar amarguras, ressentimentos, dúvida, medo, arrogância, tu impede que a melhora desejada tu possa alcançar. Pois, a grande dificuldade em fazer com que o objetivo seja alcançado, restabelecer a saúde, a harmonia, seja aquilo a qual desejar, é a forma da qual se busca. Pois muitos, quando chegam à casa espiritual, buscam achando que é necessário apenas o pedir. Ou achando que, se essa casa é boa, é forte, como muitos falaram que vieram e conseguiram, ele fará tudo. Não. Ensinou Jesus que a cada um de acordo com sua obra, com seu esforço. Aqui, nós apenas contribuímos, ajudamos, somamos a sua determinação, para que possa, sim, refazer-se e, assim, continuar sua jornada e, da mesma forma a qual recebeu ajuda, estendê-la ao seu semelhante. Para isso, é necessário tu compreender do quanto é necessário a sua boa vontade, o seu bom desejo, para que tu conduza todo o propósito da qual deseja da maneira certa. Porque o corpo não vai reagir somente às indicações físicas da qual é orientada. Muitas das vezes, não é apenas tu mudar a alimentação, passar a beber uma boa água, tomar os compostos, que fará com que o corpo reaja. É de fundamental importância, também, fazer com aquilo a qual tu sente haja da mesma forma, fazendo com que, assim, tu some a ação física, a ação energética, para que haja uma formulação perfeita. E aí, restabelece a plenitude da saúde. E aí, nós vemos muitos ainda abrindo brechas para que haja negatividade, para que essa conquista chegue. Muitos que não conseguem, ao sair da casa espiritual, dar uma sequência de atitudes positivas para o bem adquirido. Muitos, ao saírem da casa, já se veem tentados por vícios. E antes mesmo de chegar em casa, ali, já deixaram baixar a guarda e foram fumar, beber. E não permite, assim, uma ação plena da ajuda da qual diz que queres alcançar. Por isso, oração e vigilância, como pede o nosso Senhor, nós lembramos a todos. Para quando daqui sair vigilância nos seus pensamentos? Pois a vigilância promove um escudo que fará com que nenhum tipo de obsessor, nenhum tipo de influência, chegue até vós. Para que tu possa, ao chegar à vossa casa, e ali construir uma ambiência que fará e criará a condição da continuidade dessas orientações. Para que tu enxergue lá, dentro da sua casa, os locais a qual precisam ser refeitos energeticamente. Para que tu contribua da maneira certa, fazendo com que, do ar que tu respira, ali venha o ânimo, a disposição, a certeza, a fé. E, desse modo, tu promove o ambiente adequado. E aí, as orientações começam a ter eficácia. Aí tu vai entender o porquê dos alimentos corretos na hora correta. Quando tu se determina e se disciplina, tu sabe que tu tem que determinar um período a cada momento do dia para nutrir o vosso corpo. fazer com que, desses 20 minutos, 30 minutos, tu possa parar verdadeiramente, desligar esses aparelhos eletrônicos e ali dedicar esse pouco tempo a alimentar perfeitamente o corpo. Quando assim o faz, tu mastiga corretamente o alimento e assim tu promove um processo natural para que o corpo absorva todos os nutrientes, proteínas, da qual o corpo necessita. Fazendo com que, nesta harmonia, vá se restabelecendo todo o processo de fortalecimento orgânico do corpo. Dessa maneira, tu vai dando os passos perfeitos para que restabeleça a saúde. Pois, a partir do momento em que começa a fazer da forma correta, o corpo, na sua capacidade, começa, nesse fortalecimento, a fazer com que todo o excesso, todo o mal, comece a ser expurgado naturalmente por uma ação da qual tu criou. Uma ação energética e ali, uma ação física, fazendo com que o corpo reencontre o ânimo, a energia necessária para restabelecer a saúde. Desse modo, e no determinado tempo adequado, tudo vai sendo refeito. basta disciplina, perseverança, insistência, pois muitos males da qual vem pedir ajuda para curarem, há anos e anos há fios, tu alimenta eles. Foi deixando, deixando, esse mal cresceu. Hoje, são tumores, são infecções, são dores, que o corpo já há anos cultiva. E desse processo para refazer, é necessário de uma disciplina ferrenha para que tu possa fazer e mudar esse hábito da qual o corpo já há tempo absorve. Por isso, muitos querem resultados imediatos, mas apenas com a disciplina e a disciplina vai lhe dar o tempo necessário para esse mal resolver. Muitas vezes, alguns meses, alguns até anos, para que possa reparar, muitas vezes, décadas de um mal trato ao corpo. Por isso, a disciplina vai lhe mostrando do quanto tu pode realizar por si, quando assim se determina. Nós, com a análise que está sendo feita em cada um, torna-se mais simples verificar como fazer as correções, bastando a voz contribuir quando daqui sair, fazer da maneira da qual é orientado, para que tu entenda o valor desses potencializadores da qual são oferecidos, esses antibióticos naturais, esses fortalecedores para o fígado, os rins, os aparelhos respiratórios e todo o funcionamento do corpo. Existe um meio para que tu potencialize esse processo de recuperação para que quando recuperar-se, a própria lei da natureza faça com que assim tu mantenha a vossa saúde. Assim, cabe apenas vós se determinar, cabe apenas vós compreender do que é pedido, para que dessa maneira, tu colocando em prática, veja o resultado da qual tu vai se submeter e alcançar pelo esforço, pela disciplina, pela determinação e pelo amor da qual tu vai colocar em prática, fazendo assim com que tu alcance todo o bem da qual desejais. É a lei da qual o próprio Cristo mostrava a todos. Ação, reação. O que tu queres? faça e pratique uma ação condizente quanto tu queres. Não adianta tu dizer eu quero saúde, mas não age em conformidade. Não adianta tu dizer eu quero entendimento, mas não age em conformidade. Queres saúde? Prepara-te e conseguirá saúde. queres entendimento? Prepara-te e encontrarás o entendimento. O que queres? Prepara-te e tenha certeza alcançarás. Que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações. do Cristo. Obrigado. 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 Obrigado.